Fabinho encobre o goleiro do próprio time e Miller agradece, São Caetano tremei. Fabinho encobre o goleiro do próprio time e Miller agradece, São Caetano tremei. E tome esquerdinha, ele cruza e Miller conclui. São Caetano 4 a 2. Tem mais, Miller ajeita e manda bomba, 5. Tem mais, Miller ajeita e manda bomba, 5.